Música Porra, puta que pariu, velho, foi foda pra caralho Foda pra caralho, essa rapaziada aqui é animal Brasília é animal As camisas pretas são foda, em tudo que é lugar Mas a gente vem tocar aqui, a gente fica muito amarradão, brother Muito amarradão Eu lembro da primeira vez que vocês tocaram aqui foi em 2001, cara Ainda era um palco menor, o que eles chamavam de palco demo Era uma coisa, apresentação rapidinha, porra Depois voltando outras vezes, e não só hoje, como headliner Bacana, né cara, isso é legal também, o reconhecimento da banda pelo festival e vice-versa Isso na verdade é o que faz a gente ficar velho, como a gente fala Eu, Rodrigo, do Dead Fishes, babaca, tudo velho E continuar vivo, continuar batendo cabeça ali Porque é do caralho, vale a pena pra caralho E a gente fica muito amarradão Cara, vocês lançaram no ano passado o Estrada de Ferro também Fala um pouquinho, o que vocês estão planejando aí Alguma coisa pra breve, alguma coisa pra esse ano, ano que vem O que tá rolando aí pro Matanze? É, a verdade é que a gente tem duas frentes que não param nunca, né cara Tem a Estrada, que não dá pra parar o tempo todo, que é com o Maurício E tem a grande vantagem de ter o Donida agora em casa, meu irmão, trampando exclusivamente Pra parte da criação Então, não para nunca, saca? Semana passada a gente tava ensinando com o Maurício Pra fazer um set list novo pros shows do Matanza Fest que vem pro fim do ano Semana retrasada a gente tava ensinando com o Donida pra começar a fazer as músicas do próximo disco Então, isso pra gente é bom pra caralho Porque as duas partes vão rolando o tempo todo E eu gosto muito das duas partes Gosto muito da estrada, mas gosto muito de gravar Matanza, além de banda e toda essa estrada, agora tá promovendo eventos É o Matanza Fest e produzindo cerveja Conta essa história pra gente aí Mas cerveja é do caralho A gente foi uma galera que a gente conheceu há muito tempo, na verdade Matanza sempre quis ter a sua própria cerveja Sempre teve essa viagem Há muito tempo E aí quando conheceu lá a galera da Bustidor, que é uma distribuidora fodona Os caras torceram a Dortmund, que fez a cerveja Fizeram do caralho E aí os caras perguntando pra gente E aí, o que faz com a cerveja? Meu irmão, o que é assim? O que é assim? A gente não tem a menor ideia A gente bebe, acha do caralho E o cara veio, acertou Foi um lance muito maneiro Foi um processo muito maneiro Matanza Fest, na verdade Ele é quase igual a cerveja Não é porque eu não bebo mais que eu não possa falar isso Porque de tanto beber Ou, na verdade, de tanto tocar Até que a gente vai alguma hora aprendendo Como é que a gente acha que o lance tem que ser A gente faz muito show A gente vê muita coisa muito maneira E muita coisa que não é tão maneira assim E a gente chega a algumas conclusões Do que a gente acha que as pessoas que vão no show Que pagam ingresso Merecem Ei, Motherfuckers Eu sou o Jimmy do Matanza E nós estamos no Porão do Rock 2003, eu acho